Bom dia, terceiro ano. Hoje, dia 15 de setembro, a nossa aula da disciplina de ciências, certo? E dando continuidade ao conteúdo sobre os animais, que toda essa unidade praticamente se refere aos animais. Então, nós já estudamos que são animais vertebrados, invertebrados. Vimos a questão do corpo dos animais, como o corpo desses animais são cobertos. Então, nós vimos que tem animais que têm pelos, outros têm penas, outros têm escamas. E hoje, a gente vai ver a questão do habitat e da locomoção dos animais. Quando a gente fala em habitat, o habitat nada mais é do que aquele local onde o animal vive. E a gente sabe que na natureza, os animais, eles vivem em lugares bem diferentes. Aqui no Brasil, nós temos alguns exemplos de lugares que existem uma grande diversidade de animais. Por exemplo, a Amazônia. A Amazônia tem lá a floresta e tem a parte do rio Amazonas. Então, lá vivem muitos animais. No rio Amazonas, existem, por exemplo, espécies de animais que nós não vemos em nenhum outro lugar do mundo. A gente pode ir em qualquer rio, pode ir no mar, no que for. A gente não acha esses animais, esses peixes. E, na floresta, existem muitas aves, muitos momíferos também, muitos rébitos que nós não temos em nenhum outro lugar do mundo. Para vocês terem ideia, o Brasil que tem a maior diversidade de animais, o país que tem a maior diversidade de animais é o Brasil. Então, nós temos esse privilégio de ter muitos animais diferentes, essa riqueza toda. Só que existe um problema. Muitos desses animais estão entrando em extinção, estão desaparecendo, por causa do comportamento de alguns seres humanos. Claro que não são todos, não são todos os seres humanos que estão fazendo com que esses animais entrem em extinção, não. Mas, tem muitos seres humanos, por exemplo, que desmazam. Então, tem animais que o habitat deles, o lugar que eles ficam, eles precisam ficar lá na árvore para poder reproduzir, para poder fazer os seus rios. Se essa árvore é cortada, esse animal já não vai mais poder se reproduzir. Tem animais também que tiram o seu alimento das árvores, então, se essa árvore é cortada, ele também não vai poder comer. Então, ou ele vai morrer de fome, ou ele vai desaparecer mesmo, porque ele não vai ter mais como reproduzir. Então, ele pode ir até em alguns casos e procurar outros ambientes, mas mesmo assim, ele não conseguir achar, certo? Vocês estão vendo, nessa primeira imagem, os peixes, porque existe o habitat de aquáticos também. Quais são esses habitatos aquáticos? Os rios, os mares, os lagos. Se a gente for em um desses lugares, em cada lugar desse, tem os animais específicos, não é? Nós temos aí embaixo o desenho do caranguejo. O caranguejo, ele vive, deixa eu aproximar aqui para vocês verem, o caranguejo, ele vive do mangue. Então, é o habitat dele. Ele se reproduz lá e o mangue, ele também é um local ameaçado. Por quê? Muitas pessoas jogam lixo no mangue, não cuidam do mangue, porque acham que o mangue é um lugar sujo, só porque tem aquela água escura, mas não é. Aquela água, ela é escura por conta das árvores mesmo. Então, tem muitas pessoas que não cuidam desse lugar. Eles jogam lixo, querem jogar esgoto para poder, achando que é um lugar qualquer, mas não é. Certo? Temos aqui, ó, o morcego, não é? O morcego, a gente sabe que ele tem, inclusive, um costume bem diferente. A gente não vê morcegos durante o dia voando, não é? A gente só vê morcegos à noite. E é o que a gente diz que ele é um animal de hábito noturno, não é? Ele dorme durante o dia para a noite poder sair, certo? Vocês têm lá no último parágrafo uma curiosidade sobre o morcego, que tem assim. O morcego é um animal que voa, mas não pertence ao grupo das árvores e dos insetos. Ele é um amífero que possui uma membrana localizada entre os dedos, as patas e a cauda, que o ajudam no seu deslocamento. Quando a gente vê o morcego à noite, às vezes é até um pouco assustador, né? Porque tem uns que passam perto da gente. Assim, né? Eles vêm voando, mas aqui no Brasil só tem três espécies de morcego que se alimentam de sangue humano. Os outros, eles só se alimentam de frutas, se alimentam de outros animais. Por isso que, às vezes, a gente vê, por exemplo, quando a gente passa uma manga no chão, essa manga, ela está um pouco ruída. Às vezes, são os morcegos à noite que roem. Então, durante o dia mesmo, eles tentam se alimentar e roem essa manga, né? Ou outra fruta qualquer. Então, isso é bastante comum, né? Para acontecer. Na página 119, a gente está vendo, tem assim. Os animais que se deslocam na água, tais como os peixes, os anfíbios, jovens, alguns répteis, algumas aves e alguns mambíferos, possuem órgãos adaptados à sua locomoção. Os peixes têm o corpo coberto por escamas variadas para trás e nadadeiras, que ajudam no seu deslocamento na água. Essas nadadeiras, a gente vê que o peixe, ele faz vários movimentos na água. Mas, se ele não tivesse essas nadadeiras, ele não conseguiria nadar, não conseguiria realizar todos aqueles movimentos que ele faz. Os anfíbios, tem um quadrinho mais junto do sapinho, que diz assim. Os anfíbios, os répteis e algumas aves aquáticas, por viverem na terra e na água, possuem uma membrana que aumenta o tamanho das patas e ajuda na locomoção. Então, vocês estão vendo o que é que o sapo tem? Ele tem como se fosse uns dedinhos, ele tem uma pelezinha, uma membrana. Então, por quê? Porque o sapo, ele pode viver tanto na água, quanto na terra. Então, ele vai conseguir nadar e ele vai conseguir pular também. Os vomíferos marinhos possuem membros em forma de nadadeiras, para uma melhor locomoção na água. Os animais que se locomovem na terra o fazem correndo, como os cavalos marchando, como os elefantos saltando, como os canjurus e rastejando, como as cobras e as serpentes, que apoiam o vento no fundo. Então, tem animais, a questão dos habitados, tem animais que vivem nos nomes, tem animais que vivem no mar ou no lago, tem animais que vivem nas florestas, tem animais que vivem nos desertos. A gente vê o deserto daquele jeito, que não tem quase nada ali que a gente possa ver, aquele calor, mas tem sim alguns animais que vivem lá. E a questão da locomoção, tem animal que pula, tem animal que rasteja, tem animal que anda, que voa, que nada. Então, os animais, eles se locomovem de formas diferentes. Certo? Então, na página 120, nós temos uma atividade. Veja só, nós temos a atividade de classe, a página 120, e o primeiro tem assim, está muito fácil, né? Esse primeiro, encontre e pinte o animal que não está em seu habitat. E a gente está vendo aí, que tem, né? Esse aí é um habitat aquário. Mas, tem um animal aí que ele não pertence a esse habitat. Qual é esse animal que não está pertencendo? O boi. Pronto, aí você pode pingar, né? Boi ou vaca, como você define aí. Certo? Boi. Está aqui na vaca. Certo? Aí você pode pintar, porque não tem como ele viver na água, né? Impossível. Certo? Então, vocês podem pintar esse desenho desse boi, ou dessa vaquinha, tá? Que vocês estão vendo aqui. Certo? No segundo quesito, nós temos assim. Desenhe o habitat do animal abaixo. Nós temos aí o leão. O leão, ele vive na selva. Então, você vai desenhar uma selva. Na selva, tem árvores, tem outros animais também que você pode desenhar que vivem na selva. Certo? Então, voltar só para você, dando só para a gente poder ir acompanhando. Certo? Então, tem, muito tem árvores, tem umas plantas menores, tem outros animais que também podem viver na selva. Tem cobra, pode ter tigre, pode ter árvores, pode ter várias coisas. Certo? Vários animais que vivem lá também. Fora o leão. Se você quiser também desenhar outro leão, você também desenha, tá? Mas, fora o leão, tem vários animais. No terceiro quesito, nós temos assim. Organize as palavras e descubra a mensagem. Os possuem reforçadas, músculos, movimentadas, insetos, fortes, asas, peitorais, ou... Então, a primeira palavra dessa frase, a primeira palavra dessa frase seria o quê? Os insetos possuem asas reforçadas. Asas reforçadas, asas reforçadas, movimentadas, por músculos, Por músculos, peitorais, fortes, os músculos, os músculos, peitorais, fortes, Certo? Os insetos possuem asas reforçadas, movimentadas, Por músculos, peitorais, fortes, Certo? Então, é o que você... Quando você organizar esse quadrinho aí, ao lado, né? Que tem um monte de palavras. Então, quando você organizar a frase, vai ficar dessa forma. Tá certo? Então, quem está em casa pode pausar o vídeo para poder copiar. Tá certo? Nós temos o quarto quesito e nós temos assim. Faça a correspondência de cada animal ao seu respectivo habitat e ligamos, né? A gente sabe que tem animais que eles podem viver em mais de um lugar, né? Mas sempre tem aquele lugar principal em que eles podem viver. Então, ó, nós temos aí uma ave, nós temos um peixe, um tigre e temos o sapo. E nós temos os diferentes lugares, né? Tem esse rio que tem aí, né? Tem até algumas plantas que estão ao redor. Temos a parte alta, né? A parte aérea. Temos um fundo aí do mar e temos uma floresta. Então, você sabe que a ave, a ave, ela voa. Então, você vai ligar a ave para essa parte aí que vocês estão vendo. Vou colocar assim. Parte de alta. Então, eu vou colocar a segunda, melhor. Segunda imagem. Vocês vão ligar a ave, certo? Para a segunda imagem. É que é essa imagem que vocês estão vendo do céu, né? Esse outro está bem fácil. Nós temos o peixe. O peixe, a gente vai ligar para o fundo do mar, que é a terceira imagem. Certo? Outra imagem, nós temos o tigre. Então, tigre, você vai ligar para a imagem da floresta, que é a quarta imagem. Certo? E o saco, você vai ligar para a primeira, né? Que é para a imagem do rio. Saco. Primeira. Imagem. Certo? Então, ó. Só para as pessoas que estão em casa poderem conferir. Certo? Página 122. Nós temos o quinto quesito. Certo? Temos o quinto quesito. Assim. Complete os espaços usando as palavras abaixo. Saltando. Marchando. Rastejando. E correndo. Os animais que se locomovem na terra o fazem, vocês vão escrever, correndo no primeiro tracinho. Certo? Com os cavalos. Com os cavalos, marchando. Marchando. Com os elefantes, saltando. Certo? 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 Com os cangurus. E rastejando. 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 Como as cobras e as serpentes que apoiam o ventre no som. Certo? Então, quem está em casa, pausa o vídeo para completar. São quatro tracinhos. Então, nós temos aqui quatro palavras. Certo? Correndo, marchando, saltando e rastejando. Explique como se locomovem os animais abaixo. Para a gente relembrar, quando a gente fala em locomoção, é quando aquele animal, ele sai de um lugar para o outro. Certo? Então, nós temos assim, explique como se locomovem os animais abaixo. Certo? O primeiro, nós temos os sapos. Então, os sapos, quando eles vão de um lugar para o outro, você vai escrever, ó, sapos, pulam, certo? Você vai escrever no primeiro desenho do sapinho, certo? Na imagem ao lado, nós temos os patos, né? O pato. Então, você pode colocar aqui os patos, eles nadam e andam. Patos nadam e andam. Certo? E os cavalos? O que é que o cavalo está fazendo aí nessa imagem? Ele está correndo, né? Então, você pode colocar cavalos, torneos, certo? Aí, está falando de uma forma geral. Apesar do desenho, só tem um animal de cada espécie, tá? Mas cada animal está representando os outros animais também, certo? No sétimo quesito, nós temos a frase aí, tem algumas palavras que estão substituídas por desenhos. Então, tem assim, reescreva a frase, substituindo as figuras por palavras. Na primeira, nós temos um desenho aí de duas galinhas, mas elas estão representando as alas. Então, vocês vão colocá-la. Então, agora, vocês têm aí o sétimo quesito. E tem assim, reescreva a frase, substituindo as figuras por palavras. Vocês estão vendo que tem algumas figuras. Então, vocês devem substituir, assim, no lugar dessas figuras, colocar os nomes que correspondem a essas figuras. Então, olha só como fica a frase. Vocês têm aí as, aí tem o desenho de duas galinhas, possuem um par de, tem duas asas aí, o corpo coberto por, tem o desenho das penas, tem o desenho de dois ossos e tem nomiocos que ajudam no momento do voo. Então, como é que fica, ó? As aves possuem um par de asas, o corpo coberto por penas e ossos oucos que ajudam no momento do voo, certo? Então, vocês devem escrever, tá certo? Essas palavrinhas, essa frase, embaixo, ó. Vocês estão vendo esse quadro, embaixo do quadro. Aí vocês escrevem, tá certo? Então, hoje a gente fica por aqui, tá certo? Então, um beijo pra vocês. Aguardo vocês na nossa próxima aula da Decisora de Ciências, na próxima quadra. Tá?